E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, rapaziada, com esse joguinho aqui sensacional É, Rope Hero, negócio assim, tá? Vou tá deixando o link na descrição porque é um jogo baseado assim meio que no super-herói, tá rapaziada? Olha esse super-herói que boladão aqui, parece que é o Capitão América, sei lá, mas ele também tem os poderes de Homem-Aranha, loucura E o estilo de GTA, jogo é espetacular, tá rapaziada? Vou tá mostrando pra vocês aqui a diversão, a zoeira total aqui Espero que vocês gostem aí, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho e deixa nos comentários quem conhece esse jogo aqui Quem já jogou, porque a parada aqui é insana, ó galera, ó, já chegamos aqui na paradinha aqui, vamos apertar um startzinho aqui Ih, comercial rapaziada, vamos pular aqui, vamos pular aqui, não quero comercial não, vamos lá, continue aqui, beleza, show de bola Vambora rapaziada, vambora, já tô com arma aqui, você clica ali em cima ali, ó, tem arma galera, ó, tá vendo aí, ó, ó, troca de arma aqui, beleza Aqui tu fica sem a arma na mão, tá, tem essa parada fria aqui que você consegue pegar aqui os itens aqui pra você ir evoluindo, tá rapaziada Aqui tem um controle aqui, o meu tá no ultra, beleza, vocês podem mexer aí, eu tirei a música, né, pra não evitar direito, né Botei o controlezinho aqui, dei a mexidazinha aqui, vocês vão vendo aí como é que funciona a parada de vocês Aqui é o mapa, tá rapaziada? Deixa eu mostrar pra vocês o mapa aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, ó O mapa tá aqui, ó, grandão, boladão, e tudo pra você se divertir aqui, galera, tudo pra você se divertir Beleza, vamos botar um playzinho aqui, rapaziada, aqui tem umas paradinhas aqui do lado aqui, ó Que você vai pra loja, direto pra loja, que você consegue o dinheirozinho aqui E vai comprando as paradinhas aqui, tá vendo aí, ó, galera, ó, ó, várias paradas, rapaziada, bagulho de papai noel Uh, 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 sinistra, hein, galera, sinistra, hein, parada de papai noel, beleza Show de bola, uma vez a gente sai, mas não sai com papai noel, você tem que comprar, tá, rapaziada? Então eu não sei como é que funciona essa parada aqui ainda, ó, tá vendo? Aqui ele corre, galera, aqui ele corre, vai igual uma flecha, tá, rapaziada? Olha isso aqui, tá vendo lá em cima no prédio? Ó, ó, fica aquele prédio lá, aquele lá, vamos lá, ó, ó Fica olhando, olha, olha só, vou apertar o ganchinho aqui Olha isso, galera, olha isso Que top, malandro Respeita, parceiro, respeita que o bicho é o... É sinistro, mano, o bicho é sinistro Olha agora aqui, galera, olha agora aqui, ó, 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 ó Ih, errei, cara, errei aqui porque... Ih, fiz merda, galera, fiz merda Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso aí, ó, bota pra frente aqui, ó, tá maneiro Vou morrer, galera, vou morrer Morri não, galera, não morri não Tá vendo aí, ó, prédiozão boladão, galera, prédiozão boladão Beleza, show de bola, ó A câmera vai, você vai igual Homem-Aranha aqui, ó, tá vendo? Ó, igual Homem-Aranha, ó É, haha, moleque Tá doideira, parceiro, tá doideira Aqui tem uma caixinha aqui, galera, tem uma caixinha aqui, ó Aí que tu faz, mete o chute nela, galera, mete o chute nela Ó, mete o pontapé nela aqui, você destrói ela, tá, rapaziada? Aqui o pontapé aqui de baixo, aqui, beleza? Tá maneiro, vamos ver se a gente consegue ir pra... Pra aquele prédio lá em cima, galera, aquele prédiozão lá, ó Vamos lá, ó, daqui, ó, daqui dá pra gente puxar lá, ó Ó, fica olhando Cara, é muito foda o jogo, cara, muito top mesmo Olha a distância, cara E você só botar pra cima Que você agarra ali na parada ali e consegue pegar as coisas, hein? Aqui costuma, galera, em cima dos prédios tem umas caixas, tá, rapaziada? Tem umas caixazinhas aqui Beleza, vamos ver qual vai ser o objetivo do jogo aqui, ó Ó, tem várias paradinhas aqui pra gente completar aqui as missões aqui, ó Vamos aqui na... Na caveirinha aqui, galera Vamos botar aqui um startzinho aqui Fica aparecendo propaganda, cara Fica aparecendo propaganda aqui, ó Quando você vai no objetivo aqui Mas eu vou fechar aqui rapidinho aqui, ó Vamos lá, tá a leiturazinha aqui, beleza, show Ah, mandou aceitar, galera Mandou aceitar, beleza Beleza, vamos lá, vamos passar direto, galera Vamos passar direto aqui, ó Vamos passar direto aqui Porque a parada aqui tá insana Pula, pula, bebê, pula Beleza Opa, aqui é a porta, né Vambora Eu tenho que ajustar a parada aqui, ó, galera Tenho que ajustar a parada aqui do... Do... Como é que se diz? Da movimentação, rapaziada Da movimentação Vamos aqui em... Engrenar aqui de novo Pra depois a gente ver as paradas da loja, tá, galera? Vamos ver as paradas da loja aqui de novo aqui, ó Vamos botar no aqui Tá maneiro, ó Vamos ver os acessórios que tem, galera Vamos ver os acessórios que tem Caraca, várias armas boladonas, rapaziada, ó Várias armas boladonas, ó Que isso, moleque Tá doido? Que isso, rapaziada Vamos ver essas daqui, ó Rapaz, olha isso aqui Que isso, mano Que isso, hein Topzera demais, cara Topzera demais Aí você consegue 80 Tu consegue comprar ela, hein, galera Consegue comprar ela aí Aqui a parada de... Ó, lança-chamas aí, tá? Coquitel Caraca, até esqueci o nome dessa porra aqui É Coquitel, galera A paradinha dessa daí Ó Armadurazinha aí, ó Beleza, armadura Tá maluco, parceiro Tá louco Paraquedas Até até paraquedas Ó Que isso, balando Que isso aqui As estrelinhas Estrelinhas tem o quê? Caraca, moleque Olha isso Ih Aqui os poderes É o especial, mano Ah Aí não, mano Aí não Tem skate Cara, isso aqui foi top Isso aqui foi top Olha lá O raiozão Isso aqui, o quê? Isso aqui, beleza Show, ó Equipadão Que é o bagulho de avião Aqui Caraca, do skate Malando Top demais Aqui as paradas Que eu vi para vocês, ó Cara de caveira Beleza Rapaz Moicanozão aí, ó Bolado Ó Moicanozão Boladão aí, ó A Máscara do Caraca, rapaziada Muito top, cara Muito top Os trajes, galera Os trajes Tá louco, malandro Tá louco Beleza Show de bola Vambora, cara Vambora para a nossa gameplay Aqui Para a gente estar mostrando para vocês O que a gente vai fazer aqui, galera A gente dá para roubar carro Dá para fazer um montão de coisa aqui, tá Roubar carro Dar tiro em polícia Cara, vamos tentar pegar aquele caminhão lá Caraca, rapaziada Vamos tentar pegar aquele caminhão lá Que isso Ó Ó, galera Ó Pega Caraca, vamos pilotar o caminhão, parceiro Vamos pilotar o caminhão Beleza Uh 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 Atropela todo mundo Sai da frente, carretão Caraca aí O bagulho aqui não está legal não, galera Ó a ré Ó a ré Beleza Show Ó Caraca, dá ré de novo aqui Cara, ele quer roubar a gente, rapaz Ele quer roubar a gente Safada Atropela ele Boa, mata ele Mata ele é porque ele é grandão, né, galera Aí Aí, ó A gente curva aqui O bagulho é difícil, galera Ih, a polícia Ih, a polícia, moleque Tá louco, mano A polícia quer pegar a gente, cara Olha isso Tá doido Vou matar essa polícia, mano Vou matar essa polícia Carro da polícia safada ali, galera Tá vendo isso Vamos sair do carro, galera Vamos sair do carro aqui Vamos ver se a gente consegue sair do carro aqui, ó Saímos do carro Vamos pegar nossa arma aqui, ó E vamos dar tiro nele, galera Vamos dar tiro nele Ih, quer matar a gente Quer matar a gente Sai do carro, ó Parceiro Sai do carro Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, ó Uh, moleque Mete o pé Mete o pé Mete o pé Porque senão a polícia vai vir atrás da gente aqui, cara A gente tem que correr, galera Tem que correr A polícia tá vindo aqui, ó, galera Ó Ih, mete o pé, copade Mete o pé Vamos lá em cima, galera Vamos lá em cima Ih Ah, moleque Foge deles, galera Foge deles Eu quero ver a polícia vir aqui em cima, mano Eu quero ver a polícia vir aqui em cima Deixa nos comentários aí Quem tá curtindo o jogo Tem várias paradas pra poder fazer aqui Várias missões Ih, rapaz Apareceu um bagulho aqui, ó Ih, mais propaganda, galera Essas paradas que quebram, né Da propaganda Eles tinham que maneirar isso daí, galera Tinha que maneirar isso daí Tá maneiro Vamos botar os topzinhos aqui A gente vai conseguir um prêmiozinho aqui Na paradinha aqui Vamos ver o que a gente consegue Caraca, conseguimos uma 12, mano Aqui é pra dobrar ali Mas eu não vou dobrar não, tá, galera Vamos aceitar aqui Tá maneiro Vambora Sobe aí, tuba Sobe aí Porque você tem que conseguir munição Caraca, será que a polícia vem aqui Atrás da gente, cara? Será? Beleza Vamos lá, galera Vamos lá Ó, aqui, caraca Não tem nada aqui, galera Como é que a gente vai? E agora? Aquele prédio é um boladão lá, galera Aquele prédio é um boladão lá Vamos pra lá, galera Vamos pra lá Caraca, será que a polícia vem na gente, malandro? Será? Olha isso, galera Olha isso Ih Tem que botar pra frente, tá, galera? Senão você cai, valeu? Tem que ser esperto nessa parada ali, ó Tá vendo? A gente tem que ir lá na missãozinha lá, ó, galera, ó Temos que ir lá na missão lá, ó Beleza Tem uma paradinha aqui, ó Tem uma paradinha aqui, beleza Show de bola Galera Deixa aí nos comentários Quem curtiu o jogo Se curtiu Quiser o segundo episódio Só falar, valeu? Link na descrição Tamo junto, abração Fui Tchau 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 Tchau